Morales, 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 link aberto com o companheiro de imprensa do ABC do Natal, já disse aqui que eu passaria fácil meus sinais de dia lá no Morro do Careca, é a água de mar mais quente que eu já entrei na minha vida, mas tem que ficar no Morro do Careca pegando um camarãozinho, tomando uma cerveja. Luiz César Morales! E o lugarzinho top que você quer passar, né? Um abraço para o Marcos Lopes, 98FM, lá de Natal, meu amigo, um abraço para você, tudo bom? Está escutando a gente legalzinho aí? Tranquilo, Morales, um abraço a todos vocês aí, escutando bem sim. Obrigado, viu? Esperou um pouquinho aí, está entrando no ar, mas obrigado mesmo. O ABC vem de vitória para Ribeirão Preto, fala um pouquinho desse ABC, Marcos. Esperei aqui um pouquinho, mas foi muito bacana vendo a história desse menino aí, e que, sem dúvida alguma, enquanto a gente tiver crianças ligadas no futebol e crianças ligadas no rádio, o futebol e o rádio que caminham lado a lado, continuarão se fortalecendo cada vez mais apesar dos pesares. Foi muito bacana essa história aí do menino torcedor aí do comercial. Pois é, o ABC venceu a equipe do Volta Redonda, ele fez um jogo muito ruim contra o Alcos Lopes, lá no estado de Dovo Monteiro e Teresina, e que deixou a situação para que hora ele vinha muito bem, desde que ele assumiu a meta final do campeonato estadual, vinha fazendo bons jogos, vinha sendo um técnico muito dirigente, um técnico com uma leitura de jogo muito rápida, com mudanças precisas, com montagem de equipes muito boas aqui no ABC, mas naquele jogo lá contra o Alcos Piauí deu um branco no Marchioli, ele não conseguiu, ele não conseguiu jogar, absolutamente não. Mas voltou para o jogo do Flasqueirão contra o Volta Redonda, e aí vejam como são as coisas. O ABC fez o melhor jogo dele no campeonato brasileiro até agora, contra o Volta Redonda, um jogo equilibrado no primeiro tempo, um jogo com supremacia absoluta do ABC na segunda etapa, e uma vitória de 1x0 que não diz o que foi exatamente essa superioridade do ABC no Volta Redonda. Agora, para o jogo contra o Botafogo no sábado, aí em Ribeirão Preto, o ABC viaja hoje e leva talvez a pau, o reforço mais importante dele para o campeonato brasileiro, que é o atacante Elvi, que havia ficado de fora do jogo contra o Volta Redonda, se machucou lá em Teresino, mas está de volta. Então, ele consegue, o Martiali, recompor o time dele no setor que é o mais forte, que é ali com aquele trio de atacantes, com o Kelvin que está de volta, com o Fábio Lima e com o Alisson. Então, o time vai completo e vai também com reforços, por Alisson, aí para esse jogo de sábado. Parece que o Botafogo, grande abraço, meu companheiro. Eu sou apaixonado por essa sua terra aí, eu vou lá comendo camarão potiguar, que é o melhor camarão que eu já comi na minha vida. Essa terra, é verdade o que eu estou dizendo, eu gostaria muito de, ao terminar a minha carreira, ir para Natal, uma infraestrutura maravilhosa, uma cidade incrível. É uma coisa, realmente, Natal é um dos meus destinos. Muito obrigado por você estar com a gente, e é sempre bom a gente falar com companheiros de rádio de todo o Brasil. Hoje, com a internet, possibilita a gente poder quase se transformar numa televisão. E eu fico imaginando aqui você contando isso, né, Romário? O Botafogo, né? Vamos lá, o Botafogo foi enfrentar o Brasil de pelotas, o Brasil estava com o estádio interditado. Quando o estádio libera, era do jogo do Botafogo. Aí o Brasil jogou em que pese o Botafogo ter lá empatado. Aí o Botafogo vai jogar lá em Belém do Pará. Os jogadores que estavam fora voltaram e ganhou de quatro. Quando o Botafogo foi jogar com o Floresta, a gente entrevistou o companheiro, o assessor de imprensa do Floresta, e ele disse, olha, a notícia que eu tenho que dar para vocês é que o melhor jogador do Floresta vai jogar, o Floresta vai completo, porque ele estava suspenso, e agora vem com o Botafogo. Agora estou entrevistando você de Natal, direto de Natal, a imagem está maravilhosa. Você dá a seguinte notícia, o melhor jogador do ABC vai jogar contra o Botafogo. Parece que a coisa não está muito boa. E ainda falando que volta mais três jogadores, né? Volta, né? É isso aí, né, Marcos? Pois é, o negócio não é fácil, não. Jogar lá no Bento Freitas, e eu sou gaúcho, estou aqui em Natal desde 97, então eu já sou metade gaúcho e metade potivar. Transmeti muito jogo lá no Bento Freitas, ainda antigo, lá é um caldeirão danado. Aí você vai para Curuzu, é um caldeirão pior ainda do que é o caldeirão lá do estádio Bento Freitas. O ABC, Morales e amigos, ele vai ter, além da volta do Kelvin, que é o fator de desequilíbrio, sem dúvida alguma, da equipe, ele ganha já regularizado o volante Palfrido, ele ganha já regularizado o atacante Edam, que estava no Paissandu e que está agora no ABC, então o Marquiori passa a ter opções de mais qualidade que ele não teve, por exemplo, no jogo contra o Autos lá no Piauí. Eu acredito que o típico do ABC, ele viaja já definido, não é para esse confronto do sábado, embora se faça mistério, não se divulgue mais a relação de quem viaja, um mistério pouco, que não resolve nada, mas o ABC deve jogar com o Pedro Paulo, com o lado direito, o Marcos Vinícius, o Richardson, vamos colocar aqui o começo com três a menos, o Pedro Paulo, o Richardson, o Ícaro e o Patrick. Aí na lateral direita, o Marcos Vinícius, na esquerda, o Felipe, ele ainda tem o Alisson como opção, ele tem o Wellington Reis, o Eric Varão como volantes, e aí tem na frente o Alisson, que é aquele mesmo Alisson, que passou pelo Botafogo, pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, etc. Esse não está numa fase muito boa, não, é a figura destoante ali do ataque, mas é um jogador imprevisível, o Fábio Lima, que está muito bem de um lado, e o Kelvin bem de outro. E aí ele leva essas opções que eu falei ainda há pouco tempo, que o ABC deu, depois do campo estadual, ele deu uma encorpada muito boa em relação à montagem do evento para o campeonato brasileiro. Ontem à noite, entrevistando o vice-presidente de futebol, do nosso Tocando a Bola, aqui da 98, ele dizia que o ABC, o primeiro objetivo do ABC é fazer uma campanha agora que ele não corra risco, que ele possa se manter ali dentro do G8, rodando as imediações ali da ponta mais de cima da tabela, e depois buscar aí ainda algumas contratações pontuais. O temor do ABC é que ele hoje, inclusive, está negociando já com o empresário do Kelvin, uma prorrogação de contrato. O Kelvin tem contrato até o cubro, o ABC está tentando já renovar, antecipar a renovação aí por mais de um ano, temendo a perda desse jogador, tão logo se abra a janela, a nova janela de transferência do campeonato brasileiro. Mas o time não vai fugir muito desse que eu falei, não. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quanto custa esse time? Qual é a folha de pagamento? Comissão técnica e jogador? E qual é a média salarial? Aqui em Ribeirão Preto a média está de 19, 20, 21. Tem alguém aí que ganha 30, mas a grande maioria está na faixa dos 20 mil reais. Se é a mesma faixa salarial do ABC e qual é o total da folha de pagamento de comissão técnica e jogador aí em Natal? Essa mesma faixa aí do Botafogo. Quem ganha um pouco mais pela história, pela tradição, jogador que foi revelado aqui nas bases e que depois saiu e voltou para o ABC é o Alisson. Deve girar nessa faixa aí de 30 mil, 25, 30 mil reais. No mais, é uma média salarial muito próxima dessa média aí do Botafogo. Eu imagino que a folha, que a folha completa do futebol do ABC profissional em comissão técnica, etc. e tal, fique aí na casa dos 400 mil reais. Só lembrando que o Valfrido já passou pelo Botafogo e o Enan também, atacante, já passou pelo Botafogo. O que você falasse, Marcos? O que você está achando da Série C? É, o que você está? Pode falar. Não, eu ia dizer, o Marchiori montou essas contratações agora feitas, depois da chegada dele, efetivamente, com jogadores que atuaram com ele. Ou atuaram com ele no Cuiabá, ou atuaram notadamente com ele na portuguesa. Ele trouxe o Patrick, ele trouxe o Giovanni, mas ele trouxe vários jogadores que passaram com ele aí na portuguesa. Com relação à Série C, eu confesso que eu não gostei, eu não estou gostando desse sistema de disputa da competição. Eu penso que o modelo antigo que nós tínhamos até o ano passado, com dois grupos regionalizados, e só depois a gente ter um cruzamento mais em âmbito nacional, ele era melhor. Ele não apresentava tantos riscos. E veja que esse modelo só passou pela trairagem do Confiança. O Nordeste estava ganhando, ele estava todo mundo ganhando, para que se mantivesse aquela posição da manutenção do mesmo sistema de disputa. Aí o Confiança, que hoje está lá na radeira da tabela de classificação, ele botou pela mudança. Quer dizer, ele foi contra os interesses da maioria dos clubes, ou dos clubes do Nordeste, que disputam essa competição, e que, na minha opinião, mesmo com a ABC hoje sendo o segundo colocado, ela deixa aquelas equipes com o menor poder de fogo, com a menor capacidade financeira, em dificuldade. E veja que o ABC faz 10 jogos fora e faz 9 em casa. Mudou, quer dizer, então se tirou, na minha opinião, aquele princípio da isonomia, da igualdade, que todos faziam o mesmo tipo, vai jogar tantos jogos em casa no primeiro turno, vai jogar tantos jogos fora no segundo. Essa história de turno múdico, a mim, não agradou. Você sabe que para os times do Sul-Sudeste, Marcos, e por isso que eles votaram a favor dessa mudança, porque a primeira fase Sul-Sudeste era muito apertada, era muito difícil. Para você entrar num G4 daquele grupo era uma loucura. Não tenha dúvidas. Os times entenderam que poderia ter o caminho um pouco mais facilitado, esse cruzamento, essa mescla com os times do Norte e Nordeste, porque a chave, imagina a chave Sul da Série C, já teve Bragantino, já teve Juventude, já teve Criciúma, como é que você faz um time do interior de São Paulo para se classificar com esses times que tem uma envergadura, um Juventude, uma Chapecoense, olha, não era muito fácil. E diante disso até, queria até discutir com você, já que esse modelo foi aprovado, e aí não sei se você concorda, fique absolutamente à vontade, eu acho que a Série C fica mais fácil neste novo formato para todo mundo. Eu, por exemplo, o ABC, é um time que já se instalou na vice-liderança aí da competição, a gente tem um outro time. Então, assim, eu entendo que para os times do Sul, e a gente está aqui, entende-se que fica mais fácil uma classificação no G8 do que quatro do outro lado como estava lá. Isso claramente os técnicos do Sul aqui e presidentes falam. E vamos lembrar que, assim, eu tenho feito aqui vários elogios ao futebol do Nordeste. Mas vários elogios. Vamos lá, se não vejamos. A única liga que deu certo no Brasil até agora foi a Copa Nordeste. Tentaram assumir, mas não conseguiram. A Rio-São Paulo acabou, não é? Então, assim, a Copa Nordeste é a única liga de clubes que deu certo no Brasil. Então, qualquer jogo do futebol do Nordeste tem 20 mil pessoas, 23, 24, 16. Aqui em São Paulo, para dar 6, 7 mil, você tem que dar moto, tem que dar não sei o quê. Então, o futebol do Nordeste hoje, ele mudou muito. Ele é muito forte, ele é muito arrojado. Quem que é o líder do campeonato brasileiro da Série A até a última rodada? Era o Bahia. Então, Série B, o Bahia. Então, eu acho que o futebol do Nordeste hoje, ele é muito mais forte do que era há alguns anos atrás, muito melhor organizado, inclusive, viu, Marcos? É, e tem esse aspecto aí da Copa do Nordeste que tu topou agora. A Copa do Nordeste, ela tem uma história interessante. porque quando a CBF fez aquela ruptura lá, que ela acabou com as competições regionais, acabou com a Copa Verde, acabou com a Copa Subinas, acabou com tudo, o então presidente da Liga é aqui de Natal, é aqui de Natal. E ele peitou a CBF, quer dizer, ele como presidente da Liga, e eu acompanhei todo aquele processo, porque a Copa do Nordeste, ela foi abandonada pelas chamadas grandes federações aqui da região. A Federação Baiana não queria, a Cearense era contra, a Fernandocana ficou do lado da CBF, a Federação Cearense não queria ouvir falar em Copa do Nordeste, ficaram as federações menores. A Federação aqui do Rio Grande do Norte, a Federação de Sergipe, a Federação do Piauí, essas federações, elas foram segurando, elas foram na onda do presidente da Liga do Nordeste naquela oportunidade, e ele conseguiu esse acordo que inseriu novamente a competição no calendário. Eu concordo contigo, a Copa do Nordeste ela é hoje a verdadeira joia da coroa, a verdadeira joia da coroa. O América aqui já foi campeão em 98, em cima do Vitória que tinha um timaço, não é? E a gente está vendo, você fala no crescimento do futebol nordestino, é fato, se fala muito de Fortaleza, se fala muito do Bahia, se fala muito do Ceará, mas tem alguns times aqui na Série B que estão se destacando, e eu acho que estarão, ou pelo menos, o Atlético de Alagoinhas, bicampeão baiano, dois anos seguidos, eliminando o Bahia e Vitória, o Fluminense do Piauí, que é um time de investidores, de empresários, quer dizer, é fortíssimo candidato aí ao acesso da Série C do Campeonato Brasileiro, ou em si, um crescimento do futebol nordestino, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu penso que quando se fala em Série C, a CBF deveria já começar a projetar uma Série C, porque a Série C está cada vez mais com cara de Série B, a Série B está cada vez mais com cara de Série A, eu acho que a CBF deveria, poderia, se quisesse, fazer uma Série C nos mesmos moldes da A e B, aí sim, 20 clubes, todo mundo jogando contra todo mundo, comida e volta, e a CBF aportando através de cotas aí, um maior investimento para os clubes. Eu penso que aí sim nós estabeleceríamos um padrão de justiça, economia, dentro das três maiores divisões do campeonato brasileiro. E a Série D ficaria do jeito que está, como fortalecimento de campeonatos estaduais, valendo vaga, quer dizer, projetando esse tipo de situação. Pois não, Charles Evangelista. Então, Rocha, minha pergunta é a seguinte, tem um grande amigo aqui em Ribeirão Preto, que foi técnico no América aí, fez um bom trabalho, e fez um bom trabalho também no ABC. por que o Moacir Júnior não ficou no cargo para a disputa da Série C do brasileiro aí no ABC? Meu amigo, meu amigo Moacir Júnior, deixa eu mandar um abraço aí a ele, e dizer que o churrasco deste final de semana, eu já estou na conta dele, eu já vi dois comerciais aí de churrascaria do programa de vocês, eu não posso escolher uma delas para a gente botar na conta dele, fazer ele abrir a mão. O Moacir, veja como são as coisas, ele é muito mais querido pela torcida do América, que foi campeão em 2009, e pela torcida do ABC. Vai entender essa passionalidade que existe, que existe no futebol. Quando o Moacir foi anunciado do ABC, e ele já havia passado pelo ABC, muita gente ficou desgostosa, muita gente torceu a cara. Então, o Moacir é um cara muito transparente, ele é um cara que não mede palavras, ele fala o que ele pensa, ele não aceitava muita ingerência que havia dentro do futebol do ABC. Caiu. Caiu. Caiu a internet. A internet caiu. Bom, mas a gente está aí fazendo trabalho toda semana. E acabou. No Manaus, o presidente segurou, porque o presidente do ABC, Vira Marques, gosta muito do Moacir. Depois, a mesma coisa com o Paraná. Já neste ano, o presidente segurou. Entendeu? Eu acho que a saída do Moacir se deu muito mais, porque ele viu que estava se desgastando é de uma maneira até desnecessária, porque quando existe às vezes um pouco amigo, e de amigo não tem nada, não é? É melhor você sair deixando portas abertas do que você ficar se desgastando e dando burro em conta de fato. Foi mais ou menos isso aí. Marcos, eu quero te agradecer demais o seu carinho, o seu tempo disponível para nós da W Sports aqui em Ribeirão Preto. Todas as vezes que eu falo na construção de um estádio de futebol, todas, eu digo assim, peguem a planta do estádio do ABC de Natal, Frasqueirão. Pré-moldado, barato, rápido de fazer, caldeirão, cabine de imprensa boa, pega lá, pega para os caras. Eu quero esse estádio aqui, igual ao do ABC de Natal. Não precisa ter mais do que isso no futebol de hoje. Toda vez eu falo, olha, faça o estádio igual ao Frasqueirão, não é? Vendam. O comercial tem um estádio já bastante antigo com uma manutenção muito cara numa área nobre da cidade, não é? Então, ganha dinheiro, vende aquele estádio, paga todas as suas dívidas e faz um estádio igualzinho ao Frasqueirão, torna um caldeirão. Eu sempre digo isso porque é um estádio maravilhoso não é pequeno, ele é bem agente. Cabe 16 mil pessoas, se não me falha a memória. 16 mil. 16 mil. Ainda mais. O Bragantino está construindo uma arena em Bragança, poderoso o Bragantino, que tem orçamento em dólar. O orçamento do Bragantino não é em real, é em dólar. O Bragantino vai construir uma arena que poderia construir pelo seu poder financeiro uma arena de 50 mil, podia fazer um alianço parque o Bragantino, porque o orçamento é em dólar. O Bragantino vai fazer um estádio de 16 mil pessoas. Então, o Frasqueirão é um modelo de estádio para qualquer time de futebol. Meu irmão, saúde para o povo lindo do Nordeste, essa terra maravilhosa sua. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção, viu, Marcos? Eu é que agradeço. Amanhã, a pouco da madrugada, a gente viaja para a Ribeirão Preto para fazer o jogo do ABC e vamos acompanhar esse contorno. Faz muito tempo que eu não vou a Ribeirão Preto. Eu não conhecia ainda, eu vi agora as imagens do novo estádio Santa Cruz Arena, está muito bonita. Está muito bonita mesmo. E no sábado, eu estarei aí ao lado de vocês e aí a gente vai poder falar pessoalmente. Um grande abraço a todos e aqui à disposição sempre. Obrigado. Obrigado, Marcos Lopes, Rádio 98 FM, pelo carinho. Obrigado ao Morales que trouxe essa pauta para a gente. É maravilhoso entrevistar os companheiros de imprensa de outros estados, mas as notícias para o Botafogo. Verdade, hein? Vem time completo, jogadores que já passaram por Botafogo, tem um treinador moderno, quando falo moderno aqui e realmente coloca o time para frente. Vai ser muito bom esse jogo aí para ambas as equipes. Agora o Botafogo precisa vencer, né Rocha? E aí